E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês e estou novamente no Rainbow Friends E hoje eu tenho uma novidade pra vocês, tá? Algo muito sinistro a revelar Então prestem bem atenção e assistam o vídeo cada segundo Porque vai ser muito importante E lembrando, deixa o seu like porque isso vai ajudar muito a continuar trazendo vídeos aqui de Rainbow Friends pra vocês, tá? Então se prepare gente, que hoje eu vou fazer a revelação estrondosa Igual a forma do roxo, tá? A transformação do roxo lá, né? Mostrei pra vocês como que ela era E acho que pode ser que seja daquele jeito Não sei, até porque talvez não sei o que esses criadores tem a ver um com o outro Se eles conversam, se eles trocam ideia pra saber Porque eu acho que não é à toa não, gente, tá? Se for a gente vai descobrir no futuro Mas realmente o roxo, aquele jogo lá que eu mostrei pra vocês Ela acertou em cheio como é que é a transformação Que eu acho que é daquele jeito mesmo Por ele ser bem, bem compridão, magrelão E na ventilação a gente pode ver isso também Que eu mostrei no vídeo pra vocês Então vem o vídeo aí do roxo, né? Que eu mostrei ele e tudo mais Eu realmente vi ele na tubulação Mostrei como é que ele fica dentro dela assim, ó Encaixado como se fosse uma varetona Meio bugadão, meio estranhão Então é muito top, tá? Vamos ver então, gente O novo monstro Que eu acabei descobrindo aqui Então vamos observar aqui Quais são os monstros que faltam E já vou direto ao ponto Não vou enrolar tanto nesse vídeo, tá bom? Então se preparem, ó Primeiro começa com a gente aqui, ó Batendo com um veículo aqui, ó Automóvel aí Em alta velocidade, né? Eu não vi o ali, ó E ninguém me reconheceu Que eu não vi ninguém em pariblox Do nada Então realmente, ó Eu não sei onde eu tô Eu tô ali atrás? Eu não vi eu Será que me sequestraram? Eles já duvidam agora aí, né? Então vamos lá Já sumiu os bloquinhos de novo, né? Que alguém bagunçou de propósito Que não é possível Pra que que ele precisa desses blocos? É isso que eu também tava me perguntando ainda hoje Tipo, por que ele precisa desses blocos? Pra quê? Por quê? Como? Quem? Não, não tem como É os jogos Ele apenas tá brincando com a gente Como se a gente estivesse nos jogos, né? Do filme lá Dos jogos mortais Ou algo assim É bem isso Não resta dúvida Ó, pegamos lá Olha o tanto de gente ali A multidão vindo ali, ó E sobra Ai, meu Deus E no final não sobra quase ninguém, ó Já vai ser um pego ali, ó Um vai ser pego Escuta o que eu tô falando, ó Não foi pego? Meu Deus Tão ficando pro play As pessoas desse jogo aqui Tão tudo pro play Dos play Eu tô até com medo já Vamos pegar esse aqui também, ó Esse outro aqui E pegar um que tem aqui atrás E ainda, gente, ó Possivelmente Eu poderia estar pegando Aquele ali da frente Mas alguém já deve ter entrado aqui dentro, ó A pessoa tá aqui dentro ainda Quer ver? Não Ó, mais um já morreu A gente viu isso Vai faltar um bloco ali Mas eu já peguei 10 no total Eu sou muito rápido, mano Tá doido? Eu tô correndo muito rápido Ó, vamos começar aqui então Vamos procurar ali, ó Eu vou deixar o bloco lá Pra quem quiser pegar por enquanto Enquanto eu vou mostrar pra vocês, ó Prestem atenção, gente Nos blocos aqui, ó Quais são as cores dos blocos Que temos aqui agora? Tem o bloco rosa Roxo Verde Laranja Amarelo Os monstros que a gente sabe No final tem o red, né Que a gente chama de red Red Beleza Green Beleza também Blue Que é nesse Esse rosa Esse azul aqui Agora vem o roxo Que é o roxo que a gente conhece O roxinho, né O rox Eu tô zoando Não sei se o nome dele poderia chamar assim Mas é isso aí O roxinho aí, ó Tá vendo aí, ó E o vermelho Red No final Que é o que eu tô transformado aqui Que eu acho que se ele for um monstro Ele vai acabar sendo um monstro vermelho Mas ainda acho que deveria existir um monstro vermelho Sem ser o chefe final, tá Que era um monstrão vermelho mesmo De verdade O rosa vai ter certeza O amarelo Gente, é como se fosse o cor do arco-íris Só que não tem todas as cores Tem o branco que falta Que não tem nada de cor branca assim, né Total Então deixa a gente ir na dúvida Bastante Então, gente, pra pensar O amarelo e o rosa Tá onde? Eis a dúvida Onde tá esses dois monstros aí, né Ó, aqui os barris Tudo indica, gente Tudo indica, ó Rosa Laranja Vermelho Azul, verde Só não tem o amarelo Aqui no meio deles Aqui, ó Desses aqui Não tem o amarelo, ó Ó, indícios aqui, ó De que realmente Tem alguma coisa muito errada acontecendo Tá bom? Vamos pegar esse bloco aqui, ó Muita gente já bateu com as botas Infelizmente, né Foram dessa papi, ó Pegamos o bloquinho, ó Vermelho Tranquilo Vamos levar embora então Olha as outras salas ali Pra ver se tem ainda Nessa daqui, por exemplo, ó Mas eu acho que alguém já deve ter pego Vou falar a verdade Outro indício, gente Que realmente existem mais monstros Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Então é muitas cores, ó Muitas cores mesmo Aí não se repete, ó Tem vários monstros, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A gente só conhece 4 5 com o final E falta 2 Que nunca seria o rosa E o amarelo Essa dúvida aí agora Todos, ó Só tem Ó, só tem essas cores Ou seja, falta o rosa E o amarelo Caso o red Não seja outro monstro Sem ser o monstro final Vocês entenderam? Essa é a dúvida Então vou revelar pra vocês hoje, gente O monstro amarelo Sim, eu tenho informações De qual é o monstro amarelo Eu acho que seja ele Eu vou mostrar pra vocês Calma aí, não é foto Não é nada Eu vou realmente jogar usando ele Mas não aqui nesse jogo É no mesmo jogo Que eu mostrei pra vocês, tá? Então vamos lá rapidão Vou sair desse daqui E vou entrar no outro Primeiro Vamos finalizar aqui Vamos ajudar eles aqui Porque senão seria muito vacilo Eu sair logo agora, né? Vamos pegar o último bloco Que tem aqui, ó E falta mais um ainda Vai faltar apenas mais um Esse um Eles dão conta de procurar depois Que eu não tô nem aí, cara Colocamos aqui, ó Falta apenas mais um E eu acho que Alguém já deve estar com ele Só que tá escondido Igual um rato Infelizmente Vamos ver aqui pra cima, ó Não vai ter nada É, é, realmente, ó Ai, não Blue de novo Deu ruim Meu Deus Bom, vamos lá então Pro próximo jogo Instalar de dedos Vamos instalar, hein 3, 2, 1 Deixa o like aí, hein Ó, eu Eita Se não pegaram esse time Entrei aqui naquele jogo Que a gente já conhece Cara, olha aquela nave Que negócio absurdo Os caras se transformam Em nave do nada Olha o roxo, gente Aqui, ó Ó o carinha Vamos entrar aqui Já deu pra ver aqui, ó Ó o pé Será que o amarelo Vai ser tão gigante assim? Vai ser tão assustador? Eu não sei A gente pode ver o roxo aqui Não vou mostrar a transformação dele ainda Eu vou só observar aqui agora, ó Observem aqui, gente O que é essa imagem aqui, ó Yellow Rainbow Friends Real Real Not Fake 2021 Leak Mod Eu não sei, gente Ó, não é fake Tá vendo, ó Real Real Não é fake 2021 Mas deixa eu ver Foi criado Aí tem um Blurry aqui Que eu não sei quem que é esse Blurry Não faço a mínima ideia Mas esse daqui, ó Ele é bem estranho Porque não dá pra ver a imagem dele ali Eu não sei o que significa essa imagem Pra falar a verdade Deixa eu tentar aproximar mais um pouquinho aqui, ó Não vai ter como É como se ele tivesse pegado de algum lugar E ele saiba realmente É como se fosse um spoiler Do próprio criador, né Se ele participar desse jogo aqui Do grupo, desse servidor Eu vou saber Peguei a transformação Olha a sombra que deu aqui Olha os caras transformados ali, ó Olha isso E eu também E sou transformado, gente Essa é a suposta Transformação Do Yellow Olha ele aí, ó Que carona, hein Vamos lá Vamos lá então, gente Ver se ele tem dente ou algo assim Se essa for a transformação dele Vai ser sinistra Eu não sei se é, gente, tá Não sei se é Não faço ideia Não Segura, segura, segura Aí brecou Boa Olha Que negócio bizarro, mano Olha como ele anda E acho, gente Que imagina Uma montanha Uma roda gigante E esse monstro assim, ó Chegando perto dela Pro Pro Será que esse É o Yellow? Não sei Comenta aí O que vocês acham, tá Que realmente o cara tá falando Que não é fake O roxo Muita gente viu Que realmente Pode ser que seja Daquele jeito Vamos ver então Cantando aqui, né Se ele muda alguma coisa, ó É, gente Ele não tem animação ainda, ó Ele só move o dedo apenas Mas ele não tem dente, será? Eu acho que ainda não é uma formação Que o criador tem, né Os dentes dele Ó, não dá pra ver os dentes dele aqui Então Não sabemos se tem Uma animação aí De ataque Nego A gente conhece Ou não Mas olha Esse monstro Ele seria Muito maior que o Blue Muito maior que o Green Ele seria gigantesco O maior monstro Que tem Vamos ver então É que a gente não viu O roxo em pé lá agora, né Mas, ó O Hugwug, ó É bem menor Do que esse monstro aqui De tão grande que ele é Então se realmente A parte 2 Né O capítulo 2 For num lugar Meio que Podemos dizer Um parque Então, ó Ele vai ser gigante Olha o tamanho dele Comparado ao Hugwug, mano Ele é minúsculo O Hugwug perto dele, ó É um varetão Mesmo assim, ó Olha isso Que negócio Sinistro Agora, onde é spoiler Sobre ele Não faço ideia Se o criador pegou Como falei pra vocês Não tenho ideia alguma Ó, corre muito rápido Eu não tenho habilidade Nenhuma pra usar aqui, né A não ser esse Kant aqui Que ele não faz nada A não ser mover os dedinhos Aí, ó Ó os dedos mexendo Apenas isso, né E é bem interessante Ó, vamos ver se ele parado Tem alguma animação, ó E o engraçado Que mostra ele andando O roxo não tem gente Ele andando ainda Vamos reiniciar aqui, ó Pra vocês verem O roxo Nem o roxo tem ainda Movimentação andando Quem dirá esse daí Vamos chegar lá de novo Lembrando, gente Ó, quando você entrar nesse jogo Vocês viram Vocês viram ali Vocês viram como é que o roxo fica? Olha lá como ele é Tá, mas ele seja bem grandão também, hein Eu não fiz comparação não Pra falar a verdade Vamos fazer comparação então Aqui agora, ó Vamos pegar ele Esse aqui é o Blue A gente sabe que o Blue É desse tamanho Então olha a diferença do Blue Perto dele, mano É uma diferença gigantesca Não tem como, ó É muito Ele é muito gigante Assim como outro monstro ali Não sei Porque talvez Esse monstro aqui, ó Tem alguma coisa a ver Esse Blare aqui Não sei o que ele tem a ver Né Esse Blare Por que é tão parecido assim Ou se é só enganação Se é fake ou não Mas eu Vamos dar um voto de confiança Vai, vai saber, né Ih, eu me transformei aqui Em alguma coisa que eu não sei Ah, não Me transformei sem querer Nem tem como apertar Pra se transformar ali Apenas, né Por ali mesmo Então vamos fazer o seguinte Eu vou, né Me voltar ao normal aqui Tem tudo quanto é coisa aqui, gente Dentro do servidor, tá Talvez o criador Só tenha feito isso pra hypar Ou talvez seja a transformação Que nem o roxo aqui, ó Ele colocou roxo Ele poderia colocar do verde Colocado vários Mas ele colocou o blue também, né Como a gente já sabe aí Vamos ir lá então Olha só como que o blue fica O roxo, na verdade Ó, vamos mexer ele aí, ó Ele mexe, ó Ele mexe Ele abre a boca assim, ó Tipo um monstrão mesmo Bem sinistro, ó Bem top, ó Então, né E o dente dele tá escondido Por isso que eu achei que aquele lá Tinha dente também, né Se eu olhasse assim, gente Por dentro, ó O outro Esse aqui dá pra ver os dentes, tá vendo E o outro não deu pra ver Então tranquilo Vamos comparar Comparar a altura Que eu acho o roxo é gigantesco também Ó O roxo, ele é bem grande Só que ele tá abaixado Nossa, talvez o roxo seja maior ainda que ele Eu tenho essa dúvida Talvez ele seja maior ainda Ou não, né Porque as pernas também são bem compridas Eu queria fazer um comparativo Mas não vai ter como Mas não vai ter como Ele tá bem abaixado Ele tá tipo muito curvado E muito curvado a perna também Ou seja, muito abaixado Olha só Que insano E lá A gente pode ver, gente Que ele tá bem assim, ó No duto Não resta dúvida Só que ele tá menor Ele é bem menor Vou ler novamente aí E mostrar E vou mostrar pra vocês Olha esse monstrão aqui, ó E o incrível é que esse jogo Ele é bem antigo já Tem bastante gente jogando E vamos ver aqui, ó Rapidão Talvez ele tá dizendo yellow, né Mas ele colocou realmente, gente Yellow, ó Rainbow Friends Tá vendo Realmente ele tá dizendo Ó, esse aqui é do Rainbow Friends Não há dúvida Agora esse daqui Eu não sei o que que é Spanion Eu não sei o que é isso Vamos pegar então Amarelo novamente E ir pra lá, beleza Vamos correr aqui, ó Nossa, bugou Lagou Tá me transformando Aí, pronto Que Sinistro Olha que loucura Por que querendo ou não, né, gente Pode ser que seja realmente Já que aquele Blair ali Ele é de algum jogo Que eu não conheço Eu não faço ideia de onde seja Comenta aí pra mim saber Se você sabe onde que é De onde ele é Deu ruim Não Meu Deus Aí, deu bom Deu bom Deu bom Olha esse monstro Andando pelo mapa, mano Que Terrível Olha isso Pegou aqui Correndo ali, ó De boa ali Carreira terrível E eu indo atrás dele, ó Minha velocidade Vai ser muito assustador Né Então lembrando pra vocês Comentem o que vocês acham Se é ou não Por que querendo ou não O Blue Ele já é inspirado, né No tal do Hugwug ali Que ele azulzão Monstro azul Ah, bicho azul Já citava Ah, quando falava Monstro azul Era o Hugwug Agora, né Quando fala de Monstro azul Tem o Blue também Né Do Rainbow Friends Fala Ah, o laranja O roxo É tudo lá É tipo Como se fossem amigos Coloridos Então Certamente Amarelo Monstro Amarelo Existe Mas a gente não sabemos Se essa é a forma verdadeira dele ou não Mas eu acho que seja, tá Olha ele parado É um durão aí, ó Normal aí Agora vamos mudar Pronto Agora sim ele move apenas o dedo Mas é isso Tamo junto E fui Tchau